Música Esse é um passeio de gôndola que a gente está fazendo aqui em Veneza com os gondoleiros e uma bela serenata Música Esse é um passeio de gôndola que a gente está fazendo aqui em Veneza Música Música Pois é, Veneza gente Música Olha o nosso gondoleiro Música 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 Música